Pedro Rossi, professor da Unicamp. Boa tarde, muito obrigado. Queria cumprimentar aqui o vice-presidente, cumprimentar a mesa, cumprimentar as senhoras e senhores deputadas e deputadas. Dizer que é um prazer estar aqui discutindo esse tema. E eu vou falar um pouco do abono salarial e sobre a desigualdade no debate da Previdência Social. Pode passar. Obrigado. Eu começo discutindo um pouco a questão da desigualdade, porque eu acho que esse debate está muito nebuloso nas mídias, inclusive na própria academia. Os argumentos que têm sido usados da relação gasto público e desigualdade, eles têm muitas vezes incorrido em problemas, para ser polido erros técnicos, ou, para ser mais sincero, equívocos, que são ideológicos. E eu começo aqui mostrando para as senhoras e senhores o estudo do Ministério da Fazenda, do então Ministério da Fazenda do ano passado, que reproduz esses lugares comuns, que têm sido reproduzidos pela mídia brasileira e por importante personalidade do debate público em economia. A Previdência Social, no Brasil, não aumenta a desigualdade. A Previdência Social, somando os regimes geral e próprio, tem uma distribuição de renda muito próxima à distribuição do mercado de trabalho. Se eu aumentar 1% a renda de todo mundo que recebe Previdência, eu vou ter um índice de Gini muito parecido, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, de acordo com o cálculo. Mas a Previdência Social reproduz a desigualdade que o Brasil já tem no mercado de trabalho. Agora, são duas Previdências, não é uma só. Tem o regime geral, esse, por qualquer conta que se faça, ele reduz a desigualdade social, ele é redistributivo e tem os regimes próprios. Esses fazem o contrário, eles concentram a renda. Mas de onde vem o argumento de que, de fato, a Previdência seria concentradora de renda? E aqui eu trago um gráfico para os senhores, para as senhoras, do Ministério da Fazenda, que mostra os quintos de renda. Ou seja, os 20% mais pobres, os outros 20%, até chegar nos 20% mais ricos. E qual é o argumento? O argumento é, a Previdência Social está concentrada no último quinto, ou seja, nos 20% mais ricos. 40% da Previdência, ela beneficia os 20% mais ricos. Logo, a Previdência é concentradora de renda, logo temos que reformar a Previdência, e é isso que repercute na mídia. Agora, quem são os 20% mais ricos? Qual é o quintil, ou seja, a separatriz que define os 20% mais ricos? R$ 1.600. Uma pessoa que ganha R$ 1.600 é privilegiada? Essa é uma pergunta que eu não tenho uma resposta, porque é uma pergunta relativa. E o critério para isso, cada um tem o seu. Mas o fato é que, se eu misturar quem ganha R$ 1.600 com quem ganha R$ 30 mil, eu tenho um problema de análise. E, no caso brasileiro, com uma desigualdade tão grande, eu não posso usar os quintos. Eu não posso falar no 20% mais rico. E o Ministério da Fazenda usa isso, para defender a reforma da Previdência, para defender o teto de gastos também. Dizendo que o gasto público é concentrador de renda, logo temos que diminuir o gasto público. Falando de outros gastos públicos. Está aqui o abono, 28% beneficia os 20% mais ricos. E está aqui o gasto com o pessoal. Aqui tem um problema mais do que técnico. 80% do gasto com o pessoal vai, sim, para os 20% mais ricos. Agora, um professor de uma escola que recebe o piso salarial de R$ 2.500, ele é um privilegiado. E o Estado, ao pagar ele, está contribuindo para a desigualdade do Brasil? Sendo que ele dá aula em um lugar pobre, em uma favela, ou qualquer que seja o outro lugar. E ele está passando os serviços públicos para a população. Que esses serviços, sim, reduzem a desigualdade social. E eu estou falando não só de professores, de médicos, de enfermeiras. Esse gasto com o pessoal, você não pode dizer que ele é concentrador de renda. Pasmei, o Ministério da Fazenda, nesse estudo, faz. E é um argumento reproduzido constantemente, dizendo que são todos privilegiados. Nem todo gasto público tem que ser que nem o Bolsa Família, focalizado. O objetivo do Bolsa Família é específico, é reduzir pobreza. E, de fato, faz muito bem, é muito bem focalizado. E beneficia os 20% mais pobres. Mas os gastos públicos têm motivações diferentes. O gasto com o pessoal pode reduzir, sim, a desigualdade, por meio dos serviços que o Estado presta. O gasto com previdência está dando uma renda para quem já não tem condição de trabalho, já saiu do mercado de trabalho, muito diferente do Bolsa Família. Que é uma complementação de renda. O abono salarial também é uma complementação de renda, assim como o 13º. Então, a mensagem aqui que eu deixo para as senhoras e para os senhores, não dá para falar em desigualdade no Brasil pegando os 20% mais ricos. Porque aí eu misturo o cara de R$ 1.600 com o cara de R$ 30, de R$ 40, de R$ 50 mil. Mais um comentário sobre a desigualdade. Aqui, trazendo, sim, um gráfico mais correto, que é um gráfico que nós publicamos no jornal Nexo, num artigo que chama Malabarismos Estatísticos com Gasto Público e Desigualdade. Que é esse, sim, pega os percentis de renda. Não mais os 20%, mas a cada 1%. E eu vou vendo como se distribuem os recursos da previdência social. E aí, de fato, a gente observa que os 40% mais pobres não ficam com os benefícios da previdência social. Por um motivo simples. Quem ganha um salário mínimo no Brasil está nos 50% mais ricos. Para eu beneficiar os 20% mais pobres, que eu tenho R$ 315 de renda per capita, eu tenho que ter um salário mínimo, recebido por um aposentado, dividido por um número de dependentes que coloque nesse patamar aqui. Então, em termos de focalização, é verdade. A previdência não beneficia os 40% mais pobres. Ela beneficia mais o meio da distribuição. Que é aqui o salário mínimo, que é essa ponta aqui. E depois ela sobe e tem um pico, aí sim, nos verdadeiros privilegiados do sistema. Agora, faz sentido eu tirar do meio da distribuição, de quem ganha um salário mínimo, ou de quem ganha R$ 1.600, e jogar para a base da distribuição, para fazer redistribuição de renda no Brasil? Essa é uma pergunta. Eu posso, de fato, reduzir a desigualdade, tirando do meio da distribuição, tirando de quem ganha um salário mínimo, tirando de quem ganha R$ 1.500, para fazer política para a base da pirâmide. Eu posso fazer isso. E se eu, de fato, fizer isso, eu vou reduzir o índice de Gini. Mas faz sentido? E aí eu coloco duas questões para se pensar. Quem garante que eu vou tirar do meio da distribuição e vou destinar os recursos para a base? Não tem nenhuma vinculação na PEC. E depois eu tenho limites fiscais, que provavelmente vão fazer com que esse recurso não seja reaplicado na sociedade. Ou seja, o problema está no teto de gastos. O nosso problema futuro, para realocar recursos, para investimento público, para a saúde, para a educação, não está na pessoa que recebe um salário mínimo, não está na pessoa que recebe R$ 2.000, está na forma como o governo limitou as suas ações fiscais por meio de regras. E essas regras, no fundo, restringem a alocação de recursos de dentro da sociedade. Não tem essa história de que acabou o dinheiro. A sociedade pode alocar recursos para fazer as políticas que ela achar melhor. Então, nesse caso, fica a questão. Será que é quem ganha um salário mínimo, quem ganha R$ 2.000, quem ganha R$ 3.000, que está impedindo o recurso com educação e com saúde? Ou há limitações fiscais que foram propostas no sentido de reduzir o gasto público ao longo do tempo, que é o caso da Emenda Constitucional 95, que propõe uma redução gradual do Estado em 10, em 20 anos? Não é isso que vai restringir o gasto social brasileiro? Essa é uma pergunta importante. A segunda pergunta importante é qual o sentido que faz tirar do meio da distribuição para colocar na base da distribuição, se o problema da desigualdade brasileira não está no meio da distribuição. O problema da desigualdade brasileira está no topo da distribuição. Está no 2%, está no 1% mais rico. Os 2% mais ricos no Brasil concentram 15% das transferências da Previdência. E aqui eu estou falando das pessoas com renda mensal per capita, acima de R$ 6.900,00 de 2017. São dados da PNAD de 2017. Sendo 9% disso vai para o 1% mais rico. E o 1% mais rico é acima de R$ 9.500,00. Essa concentração, acima de R$ 6.000,00, ela não é decorrente do regime geral. Certamente não é, cujo teto é menor do que isso. Ela também não é decorrente dos novos entrantes no regime da Previdência após 2012 do serviço público, que também estão no teto. Ela é um problema de estoque, daqueles que já estão aposentados. Podemos discutir essa questão. Então, nesse sentido, senhoras e senhores, se a preocupação é desigualdade, nós temos que preservar o RGPS. Essa é uma mensagem que eu quero deixar a partir desses dados. E aí eu entro propriamente na discussão do abono. Eu não vou aqui reproduzir as regras, que o senhor já conhece muito bem. Eu só quero responder essa pergunta. O abono é uma jabuticaba? De fato, o abono não é raro no sistema internacional, mas alguns países têm o pagamento do chamado 14º salário de forma obrigatória, ou seja, como um direito. Por exemplo, a Bélgica, Espanha, Grécia, Angola, Bolívia, Equador, Guatemala, Honduras e Peru. E, de forma não obrigatória, mas bastante usual, Áustria, Mirados Árabes e Japão. E aqui eu quero mostrar o resultado de um estudo que nós fizemos, publicado como nota do Centro de Conjuntura da Unicamp, meu, do Marco Antônio Rocha e do Arthur Velli. Nós pegamos os dados da RAIS e chegamos nesses números. A reforma do abono salarial vai reduzir, em média, 6% ou 5,7% da renda anual de 24 milhões de trabalhadores, entre um e dois salários mínimos. O grosso aqui da distribuição dos trabalhadores assalariados estão justamente nessa faixa onde o abono atinge, que é essa faixa aqui entre R$ 1.000 e R$ 2.000. Aqui em vermelho, as pessoas que recebem hoje e que vão perder o direito. Em azul, não sei se as senhoras ou senhores enxergam, as pessoas que vão manter esse direito. Ou seja, o grosso dos assalariados vai perder o direito ao abono salarial. Ou seja, R$ 24 milhões vão perder, o que representa 93,6% dos trabalhadores que hoje recebem. Isso tem um impacto distributivo, que eu vou aprofundar logo em seguida. E tem também... R$ 24 milhões de pessoas vão perder, que são as pessoas que recebem entre um e dois salários mínimos. Por um salário mínimo, é 1 milhão e 800 mil pessoas. O total são 26 milhões. R$ 24 milhões perde, R$ 24,3 milhões. E R$ 1,7 milhões mantém o benefício, que são as pessoas que ganham até um salário mínimo. E isso tem um impacto macroeconômico. Nós estamos falando de dinheiro para as pessoas com uma renda relativamente baixa e que consomem esse recurso. Nós estamos tirando recursos de pessoas que ganham entre um e dois salários mínimos, recursos que fazem girar a economia. Eu não entendo o argumento de que retirar recursos da sociedade vai fazer a economia crescer. Para mim é o contrário. É a minha despesa, que é a renda de alguém. Se o Estado para de gastar, as pessoas param de receber, as pessoas param também de aumentar, alimentar o circuito de renda doméstico. Crescimento é consumo e é investimento. A crise é a queda do consumo e a queda do investimento. As pessoas param de consumir porque não têm renda. Eu não entendo o argumento de tirar a renda das pessoas, as pessoas vão consumir mais, ou a economia vai crescer mais. Os empresários vão investir mais, sendo que a demanda pelo seu produto está nas pessoas que recebem determinados recursos. O décimo terceiro salário não alimenta o Natal, mês de dezembro. O abono não é um décimo terceiro salário, mas é parecido. Ele é pulverizado ao longo do ano e é um estímulo de demanda. Nós estamos falando de 17,6 bilhões de reais por ano. Essa foi a conta que a gente chegou. Ou seja, a economia teria uma retirada de renda de 17,6 bilhões de pessoas que usam isso diariamente para consumir. Que alimentam os circuitos locais. E se a gente olhar o perfil dessas pessoas, eu posso dizer para vocês que, por exemplo, os cozinheiros, 70% deles vão perder o direito ao abono. Dos cozinheiros assalariados e formalizados, 15% ganham acima do salário mínimo, não têm direito ao benefício. 10% não têm cinco anos de contribuição, também não têm direito ao benefício. 4% recebe até um salário mínimo. Esses têm direito e vão continuar tendo. Mas 71% recebe entre um e dois salários mínimos e vão perder esse direito. É o que está mostrado aqui nesses gráficos. E aqui temos recepcionistas, porteiros, ajudantes de obras civis. Por exemplo, os ajudantes de obra têm aqui. 60% perdem esse direito. E outros, motoristas, operadores de comércio, trabalhadores, caixas e bilheteiros, ajudantes de obra. E por aí vai, porteiros e vigias. São essas pessoas que nós estamos falando. Não tem relação com renda familiar. Não tem relação com renda familiar. Mas nós vamos mostrar o impacto em termos de desigualdade. Então, a família, o meu filho, por exemplo, começa a trabalhar, ganha um e meio salário mínimo. Mesmo com renda familiar, tem direito. Eu tenho, ele tem o direito ao abordo. Tem direito. Aqui, senhoras e senhores, eu entrei num site na internet que nós disponibilizamos para vocês. E eu convido vocês a entrarem nesse site para avaliar, por ocupação, o número de trabalhadores afetados, o percentual de trabalhadores dentro da ocupação, dentro da carreira, e a perda de renda média. Por exemplo, aqui eu tenho essas bolas que são o número de trabalhadores afetados. Aqui eu tenho o percentual da ocupação e aqui eu tenho a perda de renda. Então, por exemplo, eu deixei aqui o meu mouse nessa bola maior. Aqui são operadores de comércio em lojas e mercados. São quantidades de afetados são 2 milhões e 738 mil e 88 e uma perda de renda média de 5,8%. Se eu for aqui para uma outra bola dessas maiores, eu tenho aqui trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações. 69% desses trabalhadores são afetados pela medida. 1 milhão 602 mil trabalhadores. E aí vai, eu tenho todos os tipos de profissão, de ocupação da RAIS que estão aqui disponíveis. Oi? Exatamente, deputado. E aqui, eu tenho uma tabela completa, que são as principais, por exemplo, porteiros e vigias, 1 milhão, 751 mil afetados de 1 milhão e tantos. E aqui eu posso digitar, os senhores podem digitar aqui, a ocupação para saber a perda de renda média, o número de afetados e a proporção que isso é da carreira. Eu vou colocar... Repete o site aí, meu. Eu já falo para vocês, porque não é tão fácil. aqui, professor improvisa. Vou colocar aqui um exemplo qualquer, limpeza. Eu digitei aqui limpeza, e eu achei essa categoria, trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas. Então, aqui eu tenho 67% desses trabalhadores são afetados, uma perda de renda de 6%. queria só pedir silêncio ao plenário, sobretudo o pessoal aí atrás, que está atrapalhando aqui o pessoal da frente. Obrigado. Desculpa. E eu tenho aqui uma quantidade de 636 mil trabalhadores afetados. Tem o total da categoria, que é 937 mil, e o total de afetados, ou seja, a gente pegou na RAIS, e a RAIS é justamente aquele vínculo que serve para o direito ao abono. Então, nós pegamos todos os vínculos da RAIS, fizemos um trabalho que não é uma fotografia, a gente já viu outros trabalhos que tratam do abono, nós pegamos todos os vínculos ao longo do ano, medimos como cada vínculo trabalhou ao longo do ano, os meses de trabalho, se essa pessoa teve dois vínculos diferentes de trabalho, nós juntamos esses vínculos e nós fizemos essas contas. O site que os senhores e as senhoras deputadas... Exatamente, exatamente. Como é que eu volto para a apresentação? Olha, isso está numa nota que nós fizemos, que eu disse agora há pouco, que chama do abono salarial, mais um. Está aqui comigo. O site está aqui embaixo, eu vou circular a apresentação. No meu site, que é pedrorossi.org, está lá na primeira página, é fácil de achar. www.pedrorossi.org, está na primeira página, as senhoras e senhores podem entrar e achar isso, pedrorossi.org. Isso está na nossa nota do SECOM, que chama abono salarial. abono salarial, eu já passo o nome que eu esqueci o nome da nota do SECOM, que fala do abono salarial, mas que está no nosso site, que é justamente esses dados aqui que eu estou apresentando para as senhoras e para os senhores. E só para terminar, eu vou mostrar o último slide aqui, que nós fizemos a conta da desigualdade com ou sem abono, com ou sem reforma do abono. E a desigualdade, ao contrário do que se fala, ela aumenta sem o abono, ou seja, apesar de sim, algumas pessoas beneficiadas estarem nos extratos lá de cima, se a gente fizer o cálculo do índice de Gini, a gente observa um aumento da desigualdade. não é um aumento significativo, mas é um aumento da desigualdade medido pelo índice de Gini. E aí, com isso, eu termino essa minha exposição e agradeço a todos os deputados, senhoras e senhores. Obrigado. Agradeço a doutor Pedro pela compreensão do tempo e pela exposição.